Fala galera desse canal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, dia 8 de maio aí, estamos comemorando o dia das mães Então o canal Superação quer desejar um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil Em especial aí, para as mães que é inscrita do canal Um feliz dia das mães para vocês aí, tá bom? Bom, eu fiz um vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem É uma homenagem que eu vou citar para vocês aqui, tá bom? Se vocês gostarem, já deixa no comentário lá para me saber se vocês gostou Tudo certo? Bom, e antes de ir para o vídeo, eu quero falar com você Que está vendo esse vídeo pela primeira vez ainda Isso mesmo, se você é novo ou nova por aqui Ô mamãe, se tu é nova por aqui Já vai se inscrevendo no canal e venha conhecer meu trabalho, tá bom? Vídeos todos os dias, ó Tem um conteúdo recheado, eu falo sobre tudo, beleza? Então sem demora, vamos fazer essa homenagem para todas as mães do Brasil E em especial, as mães que já é inscrita do canal aí Bom, eu já não tenho a minha mãe presente comigo, já tem um tempo, né? Ela já faleceu, já tem praticamente 15 anos aí Então eu vou dedicar essa homenagem para todas vocês, tudo bem? Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito Também o céu tem três letras e nele cabe o infinito Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser Nunca há de ser tão grande como o bem que elas não querem Palavras tão pequeninas, bem sabe os lábios meus Que é os do tamanho do céu, é apenas menor que Deus Tem mãe de todo jeito, de todo jeito mãe tem Tudo que nasce tem mãe, tem mãe, claro que tem Tem mãe gorda, bonitona, tem mãe magrinha, bonitinha Tem mãe braba, sempre zangada, tem mãe mansa, boazinha Tem mãe mais velha, queridinha, que é a mãe da mãe da gente Esta mãe é muito sábia, sabe coisas sobre a gente Tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha fora E quando volta pra casa, dá beijos e nos adora Mãe, o amor de mãe é bem sincero, é sem exagero Maior que o teu amor, só o amor de Deus És uma árvore fecunda, que germina um novo ser Teus filhos, mais que frutos, são parte de você Mas Deus nunca lhe esquecerá E abençoará tudo o que fizeste aos seus Peço ao Pai Criador que abençoe vocês Um filho precisa ver o risco, que é ser mãe Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer Obrigado é muito pouco, presente não é tudo Mas o reconhecimento, isso sim, é pra valer Meus sinceros agradecimentos por estes momentos O mês de maio é mês referente às mães Embora é bom lembrar que dia das mães com alegria é todo dia Para completar o homem, Deus fez a mulher Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe Para liderar uma casa, Deus fez a mulher Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher Mas para guiar as crianças, Deus fez a mãe Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher Mas para o amor e carinho, Deus fez a mãe Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe Para ser princesa, Deus fez a mulher Para ser rainha, Deus fez a mãe E vocês é o mais lindo presente de Deus Toda mulher é como uma rosa Rainha de todas as flores Mas a mulher que também é mãe É rainha entre rainhas A rainha de todas as rosas Bom mamães espalhadas por todo o Brasil Espero que vocês gostem desse vídeo Foi uma pequena homenagem que o canal Superação Trouxe para vocês Um feliz dia da mãe Para todas vocês E se gostarem do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E me segue para mais Tchau, tchau Um abraço para todas vocês Valeu